Fala pessoal, muito boa tarde, aqui é o Silva Lima do blog do Silva Lima e do programa Ponto a Ponto que fazemos terças e sextas-feiras aqui na 104,9 FM, Rádio São José, Edição José do Belmonte, transmitida para outras cidades, como todo mundo sabe. Bom, o negócio é o seguinte, está sendo disponibilizado daqui a pouco, daqui a 15 minutos, a partir das 17h30, uma nova enquete no blog do Silva Lima, e a enquete é sobre as eleições municipais aqui em São José do Belmonte. E eu fiz a seguinte pergunta, você acha que a candidatura de Karina Rodrigues vai decolar aqui em São José do Belmonte? Vai lá no blog do Silva Lima e vota. Lembro a todos vocês que só pode votar uma única vez por ID, ou seja, no celular uma única vez, no computador uma única vez, não vai poder votar mais do que uma vez, está certo? Essa votação seguirá até a segunda-feira, às 23h, na terça-feira, no programa Ponto a Ponto de terça-feira, nós daremos o resultado e comentaremos ela aí, está bom? Forte abraço a todos vocês!